A ver no coro regimental declara aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, coloco em discussão as atas da segunda e terceira reuniões ordinárias previamente entregues nos gabinetes, não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovada as atas. Passamos a sinopse de correspondência e outros documentos recebidos nessa comissão. Moção de apelo 2 de 2021, de 23 de março de 2021, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores de Cunhataí, que solicita ao governador do Estado que providencie a pavimentação asfáltica entre os municípios de Cunhataí e Cunhaporã. Ofício 138, de 2021, da Câmara de Chapecó, que encaminha a moção de autoria do vereador Aderbal Pedroso da Silva, de apoio em relação às tratativas quanto à permanência de linhas aéreas diretas entre Chapecó e Florianópolis. Ofício 2621, de 5 de abril de 2021, da Câmara Municipal de Alto Bela Vista, que caminha a moção de apelo solicitando a reforma integral do trecho da rodovia SC39, compreendido entre a BR 153, em Concórdia, e o trevo da ESC 150, no município de Capinzal, devendo incluir a limpeza nos trechos paralelos ao traçado para aumentar a visibilidade dos motoristas. Ofício 1521, de 6 de abril de 2021, da Câmara Municipal de Timbó Grande, que encaminha a moção de apelo ao governador do Estado para que o projeto de pavimentação asfáltica seja implantado na rodovia SC459, passando pelas comunidades de Cachoeira, assentamento Perdiz Grande, assentamento Cristo Rei, Colônia Brusca, Caçador Grande, Serra Chata do Timbó, Rio Redondo, São João de Cima, ligando a rodovia SC135, entre os municípios de Caçador e Calmão. Ofício 118, da Câmara do Vereador Gilberto Alcebia de Espinheiro, o gemada da Câmara Municipal de Florianópolis, que encaminha relatório atual da situação de transporte de vans escolares no Estado de Santa Catarina. Correspondência eletrônica do Gabinete do Senador Espírito de Amin, que encaminha relatório de acompanhamento das obras do contorno viário da Grande Florianópolis, referente a abril de 2021. Ofício 4321, da Câmara Municipal de Itapiranga, que encaminha a moção de apelo 11 de 21, proposta pelo vereador Roberto Eit Basto, para que se sensibilizem com este apelo e evidem esforço em nosso auxílio pela concretização do pleito do asfalto da fronteira. Moção 9 de 21, da Câmara de Vereadores de Pinhalzinho, que apela pela estadualização das rodovias municipais que ligam os municípios de Pinhalzinho e União do Oeste, sendo o trecho do município de Pinhalzinho, de 6,5 km do final do perímetro urbano, no bairro Bela Vista, até a ponte sobre o rio Burro Branco, divisa com a União do Oeste. Moção de apelo 4 de 21, da Câmara Municipal de Vereadores de Quilombo, que solicita a aprovação da estadualização das estradas municipais do território municipal de Quilombo. Conforme pauta encaminhada, temos para apreciar o seguinte requerimento, requerimento de autoria do deputado Ivan Atts, que solicita a realização de uma reunião virtual com o data e horário a ser definido no âmbito dessa comissão para discutir, juntamente com a superintendência do Porto Itajaí e entidades relacionadas, sobre o projeto de ampliação do Porto Itajaí, a inclusão do Porto no programa de parcerias de investimento, o programa de privatizações do governo federal, bem como sua renovação do convênio de delegação 8 de 97. Coloco o requerimento em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos à discussão dos pareceres. PL 39, a pauta do deputado Ivan Atts. PL 39, deputado Ivan com a palavra. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde a todos que nos acompanham, as suas deputadas. Eu trago à vossa excelência o relatório PL 39.5 de 21, que altera o anexo 1 da Lei 17.3.3.5 de 2017, que trata de datas festivas. A autora é a deputada Paulinha. Em síntese, a proposição é o modelo de homenagear a prática desportiva, de esportes a motor, fundamentalmente as arrancadas. No texto, a deputada alega que isso ajuda a contribuir com o turismo e as exigências atendem as questões do meio ambiente. É o relatório. Na forma do artigo 83 do nosso regimento, eu entendo, senhor presidente, que a comissão adequada para a deliberação de matéria é a comissão de turismo e meio ambiente. Razão pela qual eu apresento o relatório pela incompetência desta comissão e a remessa do PL para a comissão de turismo e meio ambiente afeta a matéria. Com o meu voto. Bom, coloco em discussão o parecer do deputado Ivan Atts. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanentes como se encontram, aprovado. Seria isso, deputado Ivan? Então, o meu PL, que eu vou relatar, o PL 77 de 21 do governo do Estado, que acresce o artigo 2º B, a Lei nº 13.516 de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado por empresas concessionárias do serviço público e por empresas privadas ou por particulares, estabelece outras providências. O meu relatório é pela aprovação do projeto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Deputado Titon, tem um projeto de lei aqui para eu fazer o relatório? Tem. O senhor quer fazer? Eu tenho o relatório. Posso fazer, posso fazer. Se preferir que eu faça. Ah, está resumido. Não, então, com a palavra, deputado Titon. Extra pauta. Ok. Saudar aí todos os colegas da comunidade, também os participantes. Relatório e voto do projeto de lei 339.3. Está me escutando aí, presidente? Sim, deputado Titon. Pode continuar. Tá. Trato-se do projeto de lei 339.3, 2020, autorizado deputado Marcos Vieira, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques do Estado de Santa Catarina e nas trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno. A matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada por unanimidade, com o voto do deputado Ivan Atos, tendo na sequência a aprovação da Comissão de Finanças, tributação também por unanimidade, sob a relatoria do deputado Gerne. E, por fim, o projeto de lei aportou nesta Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, na qual foi designado o relator. O meu voto. Inicialmente, anoto que, por força do regimento interno desse poder, cumpre a esta Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano analisar as proposições sobre o prisma de interesse público. Assim, da análise que me compete, considerando que a proposição, no meu ver, atende o interesse público, que admito o mérito e o voto pela aprovação no projeto da Lei nº 329.3. Em discussão, o parecer apresentado pelo deputado Romildo Titon, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado. Eu não sei se tem mais algum deputado com algum extrapauta para colocar em discussão. Não havendo, então, nós passamos ao debate sobre a situação do transporte público na Grande Florianópolis durante a pandemia. As constantes alterações nas medidas de isolamento social e as incertezas sobre o futuro ocasionaram grave crise financeira para as empresas que atuam no transporte municipal e intermunicipal de passageiros da região e exigem medidas imediatas para mitigar o agravamento do quadro. Com o objetivo de buscar soluções para os inúmeros desafios que o setor enfrenta no atual momento, esta comissão dá início a este debate. Eu vou, se me permitirem, conceder a palavra pelo tempo de cinco minutos, obviamente que a gente pode estender, aos nossos convidados, iniciando pelo, como já previamente combinado aqui, pelo Procurador-Geral do Estado, o senhor Alisson de Bende Souza, para fazer o uso da palavra. Só para a nossa organização, o Procurador Alisson. Depois nós teremos a participação do Engenheiro Silvio, do Michel Mitman, do Ivan da Silva Couto Jr., do Léo Mauro Xavier, do Gildo e do Ivo, só para as pessoas mencionadas já se organizarem também. Então, com a palavra, o Procurador-Geral do Estado. Obrigado, deputado João Amin. Uma satisfação enorme atender o convite dessa comissão para poder debater e conversar um pouco sobre esse assunto tão relevante para Santa Catarina, especificamente para a região da grande Florianópolis. Quero cumprimentar os demais deputados presentes nessa sessão. Enfim, a todos que acompanham essa reunião. Na realidade, deputado João Amin, eu quero apenas trazer a posição de que, de fato, a pandemia da Covid-19, as medidas tomadas, enfim, os efeitos dela econômicos e sociais são evidentes, relevantes e importantes. E o nosso posicionamento é de que o setor de transporte público é tão essencial para a mobilidade urbana e para que as pessoas possam se locomover e ir ao seu trabalho com garantido, claro, os regramentos sanitários, deve ter uma atenção especial. A minha participação nessa reunião é muito mais para ouvir as questões aí do tão seleto grupo de convidados que essa comissão fez e, claro, estabelecer um diálogo constante e no que toca a nossa função relativa às questões jurídicas, judiciais e de consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, nós estaremos juntos aí para construir soluções e um caminho adequado para esse setor, para essa atividade tão relevante e importante aqui para Santa Catarina e, especialmente, para a região da Grande Florianópolis. Seria essa a minha mensagem inicial, deputado, e estou à disposição. Só antes de passar, muito obrigado, procurador-geral, só antes de passar a palavra ao engenheiro Silvio, nós convidamos o secretário também, Tiago Vieira, eu até pedi para a assessoria aqui da comissão ver se ele encaminhou algum ofício de justificativa ou se ele vai participar e, no decorrer da nossa reunião, eu presto esses esclarecimentos a todos os senhores. Com a palavra, o engenheiro Silvio César dos Santos Rosa, representando a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a Aresc. Bom, eu não estou conseguindo ter acesso a todos os participantes aqui. Com a palavra, então, o secretário municipal de mobilidade e planejamento urbano, o senhor Michel de Andrado Mitman. Boa tarde a todos, só um instante, vou tentar recuperar a câmera aqui. Fica tranquilo. A gente estipulou o tempo de cinco minutos, secretário Michel, mas usa o tempo que for necessário. Bom, só para informar, o secretário do Junto Ivan, ele não vai participar. Perfeito. Eu acertei alguma coisa errada aqui. Vou tentar voltar aqui. Peço desculpas. Eu não sei se precisa necessariamente a minha imagem. Não, não, basta a sua... Eu prefiro para não atrasar os senhores também. Primeiro, agradecer a importância do debate, cumprimentando o nobre deputado João Amin, representando todos, aí eu cumprimento todas as demais autoridades. De fato, é sabido, e temos visto aí mais de um ano de uma situação do transporte coletivo, do transporte em geral, de diferentes modais, relacionados à coisa pública ou transporte de massas ou transporte de passageiros intermunicipal, interestadual, companhias de aviação, ou seja, o transporte em geral é um dos mais afetados em época de pandemia, exatamente pelas questões de limitação da sua... da mobilidade de pessoas, as necessidades impostas que vêm da parte de controle sanitário, seja do governo do estado, seja do governo federal, seja do município, e isso vai gerando uma situação de não retroalimentar o sistema na parte de investimentos. E isso, claro, vai desencadeando processos complexos, como todos acompanham em nível nacional, não seria diferente aqui. A gente teve ainda fatores mais relevantes aqui no estado, que foi o fechamento por completo, por diversos períodos, primeiramente um período longo, depois mais uma fase, abriu e fechou de novo, isso gera zero de requisição, entrada de caixa para as empresas e vai se acumulando prejuízos que pode levar a insustentabilidade geral do sistema a médio prazo, a curto prazo, se não existe um colchão financeiro para garantir a operação, porque nós temos todos os custos fixos operando, temos mão de obra operando e não temos arrecadação. fica mais difícil, fica mais difícil, a gente percebeu no contexto da região metropolitana que a questão das empresas que fazem transporte intermunicipal pela falta de um contrato balizador que oriente a como lidar essa questão financeira, nós temos nosso contrato junto ao consórcio Fênix que estabelece regras e nesse momento está sendo auditado para que nesse momento não tenha nenhuma condução equivocada no sentido das leituras de prejuízos e formas de cálculo, então está em auditoria, é uma auditoria que acontece agora, mas vai ter que ser continuada, porque a gente não vai sair tão cedo desse cenário, a gente acha que vamos ter quase dois anos aí para recuperar o padrão anterior à pandemia, haja visto que também muda muita coisa e a gente também vive num cenário, inclusive não saber pela impossibilidade de por mais estatística que a gente trabalhou, por mais planejamento que a gente trabalhou e olha que a gente se esforçou muito, é saber onde está o passageiro porque as atividades fecham, abrem, escolas não funcionam, outras funcionam, vou dar um exemplo aqui em Florianópolis, a gente tem uma demanda muito grande relacionada aos estudantes universitários que estão em fechamento, então isso vai gerando problemas que se acumulam ao longo do tempo, o que a gente respondeu no sentido da Secretaria e da Prefeitura foi no sentido de atendimento rigoroso às imposições sanitárias, qualquer falha ou situação surgida a gente procurou contornar, no primeiro momento a gente articulou que o Governo do Estado que pediu o fechamento completo que pelo menos permanecesse um transporte básico para os profissionais de saúde, a gente montou em 18 horas, menos de 18 horas, 12 horas, uma operação emergencial para atender os profissionais de saúde no primeiro fechamento, tivemos êxito através de um sistema de linhas especiais, tanto intermunicipal como municipal para dar esse atendimento, depois isso foi num crescente e a gente iniciou um processo de retomada gradativa. Uma das críticas que se tem é, bom, por que não tem todos os horários? Seria mais, novamente a gente fala, as políticas de deslocamento, os lugares que as pessoas vão e as atividades mudaram completamente e a gente percebeu sempre vindo do COIS e do próprio pessoal de saúde que existem os dois lados da moeda, ao mesmo tempo que o transporte ele tem que ser atendido e é isso que a gente tem esforçado, ele pode ser um provocador também de movimentação e interação pessoal e disseminar ainda mais o vídeo. Então, para nós da operação, a gente sempre colaborou no sentido de oferecer o melhor serviço possível dentro dos protocolos, criamos todo um sistema de reposicionamento do sistema que vem acontecendo de forma gradativa e orientada por pesquisa, campo, atuação diária dentro do nosso centro de operações que a gente vê cada ônibus através de câmeras, através do atendimento de 100% de todos os casos que nos chegam via ouvidoria ou telefone, a gente analisa, analisa estatisticamente e propõe correções imediatas através do sistema de geração de viagens extras que se dá no momento real, o motorista, a gente criou uma aplicação, o motorista no computador central aciona um botão de lotação, a gente já dispara ônibus estrategicamente colocados para atender aquela demanda, conforme a gente vai medindo essa demanda, esses horários vão sendo classificados como permanentes e vamos reconstruindo o sistema. Sempre procurando atender a prioridade do trabalhador, aqueles que mais precisam do transporte e agora uma busca, uma tentativa de reconstituição do sistema. Os prejuízos são enormes, são gigantescos, estão sendo medidos, isso tudo pode ter um impacto gigantesco na tarifa se não for bem pensado e não tiver algum estímulo ou alguma situação inovadora que pode, eu acho que essa casa ela pode ter muito a colaborar, a Assembleia Legislativa no sentido não na questão só de Florianópolis naturalmente pela sua abrangência estadual, mas ela pode trazer e induzir algumas possibilidades boas para que a gente tenha uma reconexão do transporte coletivo tão essencial. além disso os parlamentares a gente teve idas e vindas com o governo federal no sentido de um auxílio que viria para os municípios para o transporte a nível nacional que não vem, talvez os deputados também se pudessem nesse sentido trabalhar de forma cooperada seria uma pauta interessante também. No mais, fico aqui à disposição para acompanhar o debate e qualquer esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado ao secretário Michel de Andrado Mitman, secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano representando nesse ato o prefeito de Florianópolis. Eu peço, nós temos aqui o Léo Mauro Xavier, o Gildo e o Vinícius para fazer uso da palavra agora na sequência e também o secretário Dalmarco de São José. Eu peço para que se algum outro participante da nossa reunião tiver interesse de fazer o uso da palavra, pode fazer aqui pelo chat mesmo que o pessoal da assessoria está nos ajudando e aí vai fazer a inscrição. Por favor. Então, com a palavra o senhor Léo Mauro Xavier, representante do CETUF, aqui na reunião. Muito boa tarde a todos os senhores. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do deputado João Amin, que prontamente atendeu a um apelo nosso no sentido de trazer a reflexão desta comissão toda a crise vivenciada atualmente pelo sistema de transporte coletivo não só na região da Grande Florianópolis mas também no estado de Santa Catarina. E eu vou me permitir fazer uma rápida reflexão e vou dividi-la em dois momentos. O primeiro uma contextualização desta crise, deste momento quase que de colapso do sistema de transporte coletivo, trazendo alguns números e num segundo momento bem, de forma muito bem objetiva, tentar trazer algumas medidas que urgem serem adotadas pelo governo do estado no sentido, como disse o nobre deputado João Amin no início, de mitigar a crise vivenciada por esse sistema público de transporte que é essencial à comunidade catarinense. a nível de Brasil só para a gente contextualizar os senhores já sabem mas apenas para como eu disse contextualizar a fala nós nos últimos 14 meses tivemos que esse sistema teve um prejuízo de mais de 14 bilhões de reais. Nós tivemos na realidade mais de 76 mil trabalhadores no sistema de transporte coletivo no Brasil demitidos. nós tivemos mais de 238 movimentos paredistas greves de funcionários no Brasil haja vista em especial a falta de pagamento que essas pessoas estão tendo pelo desequilíbrio que o sistema está está posto nesse momento. A nível estadual especialmente a nível da grande Florianópolis só para os senhores terem ideia 50% dos funcionários desse sistema já foram demitidos. Isso é mais de 2 mil pessoas para uma região como a grande Florianópolis. É muita gente. Nós estamos operando hoje doutor Alisson com cerca de 60% da nossa capacidade com uma perda de 60% da demanda anteriormente à pandemia. Ou seja, estamos transportando 40% apenas do que nós transportávamos antes da pandemia. E um terceiro elemento muito importante que eu gostaria da atenção do excelentíssimo senhor procurador do Estado se trata da insegurança jurídica vivida nesse sistema. Como o senhor sabe nós vivemos hoje um hiato vivemos um fosso desde que os contratos foram vencidos estão vencidos desde do ano de 2016 e continuarão vencidos até que se adjudique um vencedor de uma próxima licitação e nesse ato nesse fosso o Estado não tem reconhecido essa relação jurídica. Há o argumento de que como não há um contrato formal não há um contrato para ser gerido não há como fazer a gestão de um contrato que ele em tese não existe isso é o que nos desarece mas para espanto e até para alguma perplexidade o Estado nos fiscaliza o Estado nos multa o Estado nos cobra impostos nos cobra taxas de fiscalização e para fazer e para executar esta atividade ele não nos requer um contrato mas como nós vamos argumentar dos nossos direitos ele simplesmente nos diz que infelizmente eu não posso fazer nada porque vocês não tem um contrato com o Estado o que me parece salvo o melhor juízo um contrassenso porque se quebra uma regra natural assim como a gente aprende que para cada débito corresponde a um crédito para cada dever evidentemente corresponde a um direito então o Estado reconhece os nossos deveres mas ao reconhecer os nossos direitos ele simplesmente diz eu não posso fazer nada porque os senhores não tem um contrato formal então esse é um problema sério muito sério que nós estamos vivendo a falta a falta de segurança jurídica e infelizmente aqui cabe ressaltar isto não é crítica isto é fato isto é dado não é juízo de valor não é opinião de que esse sistema carece urgentemente de que o Estado avoque para si a responsabilidade constitucional que ele tem no sentido de ordenar no sentido de organizar e no sentido de prover as condições mínimas necessárias para que esse sistema se mantenha equilibrado e nós sabemos por questão de definição conceitual que se uma das partes de um sistema seja ele qual for está em desequilíbrio por consequência todo esse sistema também está então são essas são essas considerações que eu gostaria de fazer inicialmente tentando contextualizar o problema que se vive e num segundo momento eu gostaria como disse o deputado João de apresentar quatro medidas imediatas eu gostaria até que os senhores anotassem quatro medidas imediatas que o governo do estado enquanto protagonista enquanto protagonista desse sistema porque é dele que deve emanar as diretrizes as operadoras elas são uma parte pequena desse sistema como o próprio nome o nome diz elas operam o sistema elas cumprem regras e determinações emanadas de um poder maior que no caso é o poder concedente o poder do estado então nós precisamos urgentemente deputado João eu sei que e demais deputados senhoras e senhoras deputadas presentes eu sei que isso não é competência constitucional não é competência do legislativo catarinense mas a gente faz um apelo aos senhoras e senhores para que possam refletir sobre isso e possam ser um indutor dessas medidas no sentido de buscar junto ao governo do estado o mínimo interesse político eu diria assim o mínimo desejo de poder prover determinadas medidas que possam mitigar essa grave crise e eu listo elas a primeira se trata exatamente doutor Alisson da segurança jurídica nós precisamos formalizar um instrumento jurídico contratual seja um contrato emergencial seja um termo de ajuste de conduta o nome que nós queiramos dar mas que este documento possa minimamente trazer direitos e deveres dessas partes envolvidas notadamente o governo do estado o poder concedente o poder público e as operadoras que aí estão até que amanhã ou depois sabe-se lá quando nós tenhamos um certame licitatório e a partir desse certame seja adjudicado um vencedor nós não podemos ficar mais nesse limbo nesse ato e a gente tem conversado muito com a Aresk ela até quer fazer mas ela não tem condições de fazê-lo e eu entendo a justificativa deles porque não há o tal do contrato formal tacitamente ele existe mas formalmente ele não existe nós executamos de fato mas a Aresk entende que de direito não então nós precisamos deputado João minimamente que o governo do estado adote um termo que dê a mínima segurança jurídica para esse sistema para que se estabeleça claramente direitos e deveres para que a gente possa atravessar esta situação e o estado possa olhar para essas operadoras com o mínimo de direito possível este é o primeiro ponto o segundo ponto como eu disse o sistema perdeu 60% dos usuários e é necessário que a gente resgate esses usuários ou boa parte deles é bem verdade que em alguns momentos ou que algumas situações nos fogem ao controle tem a questão da vacina tem a questão da pandemia etc e tal mas tem algumas situações que nós podemos prover no sentido de facilitar a vida de quem anda de ônibus e de quem precisa andar de ônibus e nós estamos nos valendo da tecnologia para isso em que pese todas as dificuldades vivenciadas nesse momento as operadoras acreditam no sistema acreditam naquilo que fazem nós estamos modificando o sistema atual de bilhetagem eletrônica a catrata eletrônica hoje o nosso sistema é muito rudimentar o usuário ele tem duas formas de pagar a sua passagem ou ele paga em dinheiro ou ele paga através de um cartão de transporte que ele precisa entrar num site ele precisa pagar um boleto e dali a 24 horas esse boleto é descontado e dali a 24 horas é que somente ele terá direito de ingressar no ônibus com o cartão ora isso precisa ser mudado e esse sistema ele irá permitir que o usuário pague a sua passagem do jeito que melhor pode lhe interessar lhe convir ele vai pagar com o seu cartão de transporte ele vai pagar com o seu cartão de débito ele vai pagar com o seu cartão de crédito ele vai pagar com o Pix ele vai pagar com QR Code ou seja a tecnologia embarcada está sendo neste momento substituída por uma tecnologia mais moderna permitirá isso mas para tanto nós precisamos de uma ação pública do governo de uma política pública no governo no sentido de diferenciar o valor que é cobrado do usuário em dinheiro do valor que é cobrado do usuário pelo meio eletrônico hoje esse valor ele é exatamente o mesmo nós precisamos então diferenciar ou seja tornar a passagem mais barata para quem paga em cartão e-mail eletrônico seja por débito crédito Pix QR Code o meio o meio que for melhor para ele do que aquele que paga em dinheiro nós estamos há dois anos estamos há dois anos sem um reajuste tarifário o que nós estamos preteando é que a gente consiga como eu disse ter maior atratividade desses 60% que deixaram no sistema e a gente entende que isso é possível fazer por essa facilitação do meio do modo de pagamento e para isso a gente precisa descolar descolar esses valores pagos ou seja então nós estamos preteando como segunda medida que o governo do estado possa autorizar um reajuste tarifário tão somente para o pagamento daquelas daquelas tarifas cujos os usuários desejem pagá-la em dinheiro permanecendo o mesmo valor que é pago hoje para aqueles que desejam pagar a sua passagem pelo meio eletrônico esse é o segundo ponto que nós desejamos mas para fazer isso a areste precisa primeiro do primeiro ponto ou seja estabelecer uma segurança jurídica criar um contrato para que eles possam gerir esse contrato gerenciar esse contrato e em terceiro lugar é é importante também que a gente tenha formas de financiamento eu sei que a secretaria de infraestrutura já fez esse estudo mas o fato é que nós temos muitas gratuidades nesse sistema e eu acho que aí também passa um pouco pela questão da casa legislativa no sentido de propor leitos nós temos hoje várias gratuidades como eu disse nós temos a gratuidade de um estudante com 50% de desconto nós temos a gratuidade do professor público estadual que não paga passagem nós temos o idoso que não paga passagem e nós precisamos estabelecer uma política pública em relação a isso porque todas essas essas gratuidades vem onerando significativamente esse sistema e proporcionando ainda um maior desequilíbrio e eu quero ressaltar aqui que a empresa de ônibus a operadora não quer dinheiro do Estado eu vou voltar a repetir a empresa operadora não quer dinheiro do Estado o que ela quer é o equilíbrio econômico financeiro do sistema e a gente entende que através dessas gratuidades o governo do Estado poderia propor um programa social poderia propor um programa social no sentido de buscar esse equilíbrio vou dar um exemplo o estudante tem 50% de gratuidade e o outro 50% ele paga poderíamos propor por exemplo para determinados tipos de estudante ou de classe social de estudante onde impacte na vida dessa família a compra de passagem o Estado poderia fazer nós temos muitas pessoas desempregadas que estão à procura de emprego que não tem nem sequer dinheiro para pegar o ônibus o Estado poderia propor um programa social no sentido de ajudar essas pessoas a andar de ônibus repito não é dinheiro para empresa é dinheiro para equilíbrio do sistema nós temos funcionários públicos estaduais que utilizam o transporte coletivo para trabalhar para ir até as suas repartições o Estado poderia dentro de um determinado período de tempo até que se passe toda essa problemática financiar esta passagem para este funcionário público e aí vai o que eu quero dizer neste terceiro ponto é que essas gratuidades têm onerado significativamente esse sistema e o sistema não consegue mais absorver o ônus que essas gratuidades trazem a ele é preciso pensar uma política pública de como financiar esse sistema e através disso tentar engendrar tentar organizar uma política pública social capaz de fazer com que essas pessoas possam utilizar o transporte coletivo então eu queria muito agradecer para não me estender mas gostaria encarecidamente doutor Alisson o senhor como consultor jurídico do Estado essa segurança jurídica é fundamental nós gostaríamos também que os nobres deputados pudessem sempre atentos à realidade da sociedade catarinense um sistema tão importante tão essencial não pode ficar a deriva como está é necessário que se o Estado se apropie desse protagonismo afinal ele é o protagonista disso e me parece que essa Casa Legislativa tem todas as condições de poder criar este ambiente criar esta ponta no sentido de fazer com que esse sistema volte ao equilíbrio minimamente ao equilíbrio e eu finalizo mais uma vez agradecendo a todos os senhores a oportunidade que tem dado a nós empresários de poder vir aqui e poder externar a nossa preocupação e dizer que nós estamos comprometidos com esse sistema e que nós haveremos de tornar esse sistema melhor e mais sustentável e eu esqueci de dizer uma coisa muito importante na contextualização senhores 60% desse sistema hoje está em recuperação judicial 60% das empresas de ônibus estão em recuperação judicial isso exige uma intervenção uma intervenção não para ajudar a empresa ninguém quer ajuda eu repito faço questão de dizer nós precisamos equilibrar o sistema nós precisamos dar sustentação a esse sistema para que ele continue transportando o povo catarinense para que ele continue fazendo com que as pessoas possam ir para suas escolas possam ir para os seus trabalhos possam ir até mesmo para o seu lazer de formas que eu queria agradecer mais uma vez a atenção dos senhores e clamo e clamo para que essas três medidas possam de alguma forma serem materializadas no mais curto espaço de tempo possível muito obrigado obrigado o senhor Léo Mauro Xavier representante do CETUF eu comunico que o senhor Ivo está sendo representado o Ivo Ramos da Cruz está sendo representado pelo senhor Zé Luiz que também no momento se quiser fazer uso da palavra vai poder fazer passo a palavra nesse momento para o Gil do Formento coordenador do CETUF Boa tarde deputado João Amin e demais deputados acho que o Léo já foi bastante prolixo o Léo está com coração envolvido e eu acompanho o Léo já há muitos anos na luta dele na frente da Bibaçu e também na frente do CETUF então ratifico o CETUF nas empresas que eu represento eu ratifico todas as palavras do Léo o setor o setor todo acho que o que o Léo fala ele fala pelo estado de Santa Catarina viu João ele a gente tem participado de outras reuniões com outros empresários do estado e a situação aqui da Grande Florianópolis praticamente é a mesma situação do estado de Santa Catarina eu só queria deixar aqui registrado que tem que fazer justiça a prefeitura a prefeitura de Florianópolis ela tem feito um tratamento bem diferenciado do estado de Santa Catarina também aqui eu quero também fazer uma referência à prefeitura de São José que através do seu coronel da Marco nos atendeu sempre está pronto para conversar nos recebe sempre que é convidado já fez algumas equalizações que o setor pediu e só temos a agradecer e também encaminhamos para ele alguma documentação que ele está analisando e especificamente em Florianópolis o Michel que acabou de falar eu como eu trabalho tanto no sistema municipal como intermunicipal eu sinto a diferença muito grande nós no caso do município com toda dificuldade legal com toda a problemática da sanitária que ocorreu a prefeitura ela tem dado um apoio ela tem dado algum suporte então as empresas elas têm conseguido sobreviver graças exatamente à operacionalidade do poder público municipal o que a gente sente caros deputados e amigos e algum até o procurador geral é um pouco nós nos sentimos um pouco ófã do governo do estado eu sei eu entendo que tem toda uma questão jurídica tem toda uma questão de logística complexa entendo também que o governo do estado passou por um momento também tenso foram dois processos de impeachment que gerou assim idas e vindas no governo que não foi fácil também com o governo do estado a gente tem essa compreensão mas agora que a situação está mais calma eu e nós estamos agora numa fase viu deputado João nós estamos com uma ação judicial contra o estado de Santa Catarina e estamos em audiência de conciliação então todas aquelas propostas que o Léo falou eu acredito que poderíamos pensar através de uma agenda junto com o procurador geral e com apoio da Assembleia Legislativa a gente criar condições para fazer uma conciliação e resolver toda essa situação para dar uma segurança jurídica e a coisa conseguir continuar respirando e por final terminando com uma ideia também para poder ajudar não sei como é que vocês pensam dessa forma viu João teu pai também é senador quem sabe ele pode dar uma mão nesse sentido tua mãe também é deputada que nós temos a questão dos idosos hoje o transporte coletivo ele transporta muitos idosos e essa conta vai toda para as empresas se existisse alguma forma da seguridade social nacional fazer algum projeto para que os idosos também nesse momento o governo federal poder custear essa situação dos idosos nós todos soubemos que a idade de 65 anos cada vez aparece mais pessoas então isso ajudaria como um todo também um pouco além daquelas ideias que o Léo falou do cartão social para as pessoas que não tem condições de transporte e outras medidas então a gente acha que agora é um momento que é possível o Estado tem condições financeiras de dar um apoio nesse momento para o setor e como o Léo falou a gente quer apenas condições de poder trabalhar muito obrigado a todos muito obrigado senhor Gildo procurador depois no final eu dou a palavra novamente para o senhor vamos ouvir todos primeiro pode ser obrigado sim deputado perfeito com a palavra o senhor Vinícius advogado do Setuf presidente boa tarde eu acho que houve um equívoco ali eu até tentei corrigir pelo chat na verdade o nosso advogado o doutor César e eu corrigi ali ele infelizmente ele está com a questão pessoal e ele não pode participar e a representação do Setuf já foi feita pelos seus diretores o senhor Léo e o senhor Gildo agradeço a oportunidade mas vou deixar dessa forma pode ser beleza obrigado Vinícius coferre não sabia que tinha passo não tem é por isso que eu corrigi o Setor Passos é o nosso jurídico erro 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 é corrigido então com a palavra com a palavra o senhor secretário de transporte e segurança de São José São José coronel Dalmarco boa tarde a todos seus deputados demais palestrantes senhores assim ó aqui em São José a gente tem acompanhado e como o Gildo colocou chegou no mês de fevereiro deste ano as aulas estavam prestes a iniciar e nós não tínhamos sistema de transporte em São José estava 100% paralisado exceto as linhas intermunicipais essas que saem de Florianópolis e acabam vindo para os nossos bairros o que a gente observou nessa situação senhores é que o que o cidadão quer com as reclamações e com os pedidos que eles fazem ele quer horário ele quer preço depois vem segurança e conforto o que nós temos hoje nós temos poucos horários e um preço um pouco elevado eu diria para a nossa situação o que nós precisamos aqui como região metropolitana definitivamente é termos um sistema integrado nós temos um ônibus por exemplo nós temos um ônibus que passa na Forquilinha às 7 da manhã aí às 7 e 5 já passa um outro ônibus tem um do município das linhas que foram contratadas pelo município então o que acontece vai passar um ônibus novamente nesse local somente às 8 horas da manhã então senhores assim ó nós precisamos efetivamente que essa pandemia nos ajude a criar um sistema por vez mais eficiente que entregue para o cidadão horário e preço e depois conforto e segurança é esse o nosso pedido esse é o pedido que a Prefeitura de São José tem para que a Assembleia Legislativa nos ajude a construir um modelo que seja forte para que a gente ao sairmos disso definitivamente tenhamos um sistema muito mais eficiente do que aquele que nós estamos vivenciamos anteriormente e estamos vivenciando agora esse é o nosso pedido deputado obrigado Coronel Dalmarco e eu não sei se o Zé Luiz vai querer fazer a uso da palavra representando o senhor Ivo ou a gente pode passar a palavra para o procurador para se manifestar boa tarde a palavra Zé Luiz boa tarde a todos o que tinha que ser dito já foi falado só queria agradecer a vocês aí pelo empenho e estar dando essa oportunidade para nós empresários da região e do estado e tenha um pouco de compaixão de nós que a gente está sofrendo muito com essa pandemia e esperamos que seja feito alguma coisa a nosso favor muito obrigado tanto na intervenção do Léo quanto na intervenção do Gildo eu passo a palavra para o procurador pelo tempo que ele achar necessário e aí a gente consegue após a contribuição do procurador a gente consegue dar os encaminhamentos finais então com a palavra o procurador Alisson de Souza obrigado deputado João Amin acho que importante aí as intervenções dos que me antecederam e dizer o seguinte acho que primeiro fazer uma distinção que é uma distinção importante de que ao estado cabe o transporte intermunicipal essa situação do transporte intermunicipal que envolve não só a região da Grande Florianópolis mas também todo o estado de Santa Catarina acho até que foi o Gildo que mencionou isso da situação também difícil das empresas fim do setor em todas as regiões de Santa Catarina então esse é uma questão relevante e o transporte coletivo municipal aí cabe aos respectivos municípios dizer que concordo plenamente com o Léo o representante do Seturf de que nós precisamos criar um caminho ou seja um trajeto de regularização do transporte intermunicipal no âmbito do estado de Santa Catarina isso é fundamental e nós somos parceiros para isso pode ter certeza sem isso e é importante deixar claro que a realização de uma licitação ela é imperativa e constitucional para fazer a concessão do serviço mas até que se chegue aos aspectos técnicos necessários para se lançar uma licitação nós precisamos criar um ambiente de segurança jurídica de regularização hoje dessas delegações e concessões que estão absolutamente precárias e o governo do estado ele já vem trabalhando esse assunto por meio da Secretaria de Infraestrutura mas também com os outros atores a própria Aresc a Sudef a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado nós temos estudado meios para que ocorra essa travessia para até que chegue o momento da licitação com segurança jurídica então sob esse aspecto nós temos total concordância e estamos trabalhando nesse sentido dizer também que nós temos aí na verdade duas ações judiciais uma ação civil pública do Ministério Público contra o Estado e outra ação do Setuf contra o Estado nós podemos discutir eu acho que pode ser um caminho de essas ações judiciais possibilitarem essa travessia como eu falei com segurança jurídica estamos avertos a conversar vocês podem ter certeza disso interessa muito ao governo do Estado eu digo isso aí enquanto Procurador-Geral porque se trata de uma situação que há uma alguma discussão de segurança jurídica uma discussão evidente porque os contratos não existem atualmente houve declarações de inconstitucionalidade no passado da legislação que dava aso a esses contratos então o nosso compromisso é de aprofundar essa discussão e fazer sim a regularização e a segurança jurídica do transporte intermunicipal que é uma competência do poder concedente então podemos aí trazer encaminhamentos para isso estamos dispostos e vamos trabalhar nesse sentido deputado João Amin ao Léo aí representando o CETURF ao Gil enfim a todos os que falaram e legitimamente fizeram seus apontamentos aí e eu acho que todos nós aqui temos esse compromisso que é de prestar o melhor serviço à população seja transporte intermunicipal transporte municipal porque ao fim e ao cabo é a população que paga os impostos e que demanda os serviços públicos aqui do estado do município da união enfim nós precisamos entregar o melhor para a população de Santa Catarina e esse é o nosso compromisso podem ter certeza disso obrigado deputado estou à disposição obrigado doutor doutor Alisson eu acredito que todos os pontos destacados são pontos que merecem a nossa atenção a minha sugestão de encaminhamento se o doutor Alisson permitir e o principalmente o pessoal do setor concordar é que a gente faça ainda no mês de junho essa reunião serviu para a gente esplanar as maiores preocupações os maiores desafios e problemas de todo o setor se o doutor Alisson concordar doutor Alisson uma segunda tarde ou uma quinta tarde já que eu não tenho sessão aqui na assembleia e a gente poderia ficar o tempo necessário se a gente pudesse no mês de junho os representantes do setor ir ao seu encontro na procuradoria e eu pudesse acompanhar para levar essas demandas e fazer realmente uma reunião de trabalho com todos esses pontos aí destacados eu daria quem sabe umas duas ou três semanas para o senhor umas duas três semanas para o setor para a gente elencar alguma coisa que pode ter passado desapercebido por hoje hoje algum ponto que não foi mencionado e todos esses pontos mencionados o senhor poder se informar com profundidade e a gente fazer uma reunião de trabalho na procuradoria com o setor e na busca aí de soluções não sei se teria sua concordância não é deputado João Amin estou de acordo da disposição para trabalhar esse assunto desculpa te interromper Alisson se outros setores do governo a própria Aresc for necessário estar presente o próprio secretário Tiago que não está aqui com a gente hoje e eu ainda não consegui buscar qual foi o motivo dele não estar talvez até tenha sido falha minha aí colocar todos os representantes necessários na mesa para fazer essa reunião até mais mais profunda Ok não eu estou de acordo vamos sim aprofundar essa discussão eu acho que o pressuposto principal que sai dessa reunião de hoje é essa necessidade de regularizar o transporte intermunicipal não só na região da Grande Florianópolis mas em todo o estado de Santa Catarina esse é uma busca em comum é uma se algo que a gente pode dizer que existe uma concordância entre nós aqui é nesse sentido de trazer segurança jurídica para esse serviço público de transporte intermunicipal Perfeito então daqui a umas duas três semanas eu peço agenda ao procurador geral do estado convido os representantes dos setores e todos esses pontos destacados aqui nesse debate poderão ser discutidos com mais profundidade que a gente na verdade o mais importante é nós buscarmos os encaminhamentos eu não sei se teria mais algum convidado algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra bom não havendo e com esses encaminhamentos eu gostaria de realmente agradecer a presença de todos vocês deputado Titon deputado Ivan Nats deputada Luciane Carminati bem como o procurador geral do estado Alisson de Bom de Souza o senhor Michel Mitman secretário de mobilidade de Florianópolis Léo Mauro Xavier representante do CETUF o Gildo representante também coordenador do CETUF o Vinícius Coferre o Advo representando também o CETUF o secretário de segurança de transporte e segurança de São José coronel Delmarco e também o senhor Zé Luiz representando o senhor Ivo Ramos Cruz não havendo mais nada a se discutir declaro encerrada a presente reunião muito obrigado realmente a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.